e olha a panela acompanha o boxe aí galera valeu e aí galera do pedal beleza como é que vocês estão bom demais girando na alta cortando de 80 demorou né é isso aí bom desculpa aí ter demorado um pouco não tá postando os vídeos hoje eu tô meio andando sem tempo mas o panelão aí chegou para nós hein coisa legal então é como você sabe aí já lê aí na descrição isso aqui é um k7 slx chegou aí do aliexpress para mim da china e é um k7 11 por 46 o k7 aquele para o kit m7000 que eu estou montando né conforme vocês podem acompanhar meus vídeos e chegou aí para mim e eu vou tá abrindo aí para vocês é muito ansioso para abrir porque é uma peça aí não é uma peça uma peça top né shimano então é 11 por 46 então vamos lá é comprei no aliexpress essa encomenda demorou mais ou menos uns 32 dias para chegar na verdade já tinha chegado e como eu estava bem sem tempo de fazer o vídeo mas eu tô fazendo eu esperei para abrir para fazer para vocês o vídeo está postando aí no youtube ela chegou por 32 dias certo preço do aliexpress na época eu paguei 230 e 47 certo e no mercado livre o menor valor que eu achei com frete grátis foi de 329 ou seja 100 reais mais barato tá certo galera então vamos lá que interessa né o panelão então vamos lá ó tesourinha tomar cuidado para não furar a barriga aqui né cara senão você tem que sair fora aqui é errado né fura a barriga da gente ó então o que que acontece é ela vem de epect certo na verdade é o aliex tem aquele aquele x10 chip do aliexpress x10 chip do aliexpress ó então galera é não gostei muito da embalagem certo os vendedores não estão mandando mais a maioria dos vendedores não estão mandando as encomendas em caixas estão mandando assim em embalagens mais simples ó não eu gostei muito da embalagem embalagem meio fuleirinha mas o que importa é o conteúdo né então inteiro é o que vale a pena morou galera cara compensa muito comprar no aliexpress compensa muito importar peças são peças originais e eu tô louco para ver essa essa panela aqui velho nossa mãe gente vocês não tem noção ó vem na embalagem fuleirinha é o 11 46 eu nem acreditei eu tava pesquisando ó tá pesquisando muito tempo esse cassete jesus é lindo demais mas nossa senhora olha aqui olha o paralelo ó eu tô olhando olha o paralelo galera se liga shimano slx esse é o csn 7000 de 11 velocidade certo ó original certo ó vou colocar para vocês aí ó ó o originais aço 11 por 46 foi o preço mais em conta que eu achei galera 230 e 17 muito leve um tem uma balancinha aqui eu tô devendo comprar essa balança para tá pesando nas peças mas tá aí ó 32 dias 100 reais mais barato que no brasil para vem falar que não compensa comprar na liga galera compensa e muito não foi taxado certo passou tranquilo na receita ela é ela é 11 por 46 dentes então a menor aqui o cobrezinho aqui ó é vou tentar falar pra vocês rapidinho ela ela é 11 11 vamos ver cá ela 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 é 11 11 não peraí aqui não tá falando os dentes a nota falando assim ó 11 dentes 11 13 11 13 vamos ver aqui tá difícil de ver aqui e eu não tô conseguindo ver direito a relação aqui para ver assim é bem é bem bem detalhado mas ela vai do 11 ao 46 dentes que essa maior lembrando que essas aqui a a a prata aqui ó acordo no caso aqui é aço né então dá as duas últimas são de alumínio aí eu quero ver depois a questão da durabilidade né galera aqui ó porque alumínio gasta mais rápido então vamos ver com o tempo eu sei que ela é 46 37 32 28 24 vamos ver aqui 21 19 19 17 17 17 15 13 11 é isso aí ó 11 13 15 17 19 21 24 28 dentes 32 dentes 32 dentes 37 46 bom galera eu optei por tá comprando o slx porque eu queria deixar o câmbio funcionando bem originalzinho né eu também olhei aquele sumrace porque aquele sumrace tem uma escala aqui se não me engano é 42 46 é uma escala é que não tem um gap muito grande né um buraco muito grande entre a o penúltimo cobre o último então é mas mesmo assim eu achei mais em conta o slx então eu preferi comprar o shimano original ó para você ver ó ó tá brilhando um pouco aí na tela mas é original beleza galera vou tá deixando o link aí desse desse vendedor desse cassete aqui na descrição vocês pode estar acessando aí se caso você precisar né de um produto desse aqui ó o panelaço o panelão nossa é muito grande cara nunca tinha visto nunca tive um 11 velocidades mas tá aí ó panela 11 46 slx csm 7000 original shimano viu galera bem mais em conta aqui no brasil então é obrigado aí pela 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 presença desculpa aí ter ficado um tempo sem postar vídeo tô andando bem sem tempo mas já tá chegando um freio para mim também e breve vou tá postando para vocês é isso aí é link na descrição deixe o like compartilha e se inscreva aí beleza valeu fui